E aí galera do pomar e plantas ADR e WF, aqui é o Adrian, hoje quem vai apresentar esse vídeo para vocês é o meu amigo Washington Frade Fala galera do YouTube Washington Frade, estou mostrando para vocês como é que eu faço para me curtir o meu esterco de gado O que eu faço pessoal, como vocês podem ver, eu faço uma pilha, nessa pilha eu costumo molhar ela de 2 em 2 dias Aí a cada 2 dias antes de eu molhar, eu reviro ela toda, pego uma enxada e reviro ela toda Para o que está embaixo passar para cima, o que está em cima passar para baixo Coloco esse ferro aqui pessoal como termômetro, não sei se vocês sabem, mas o esterco pode chegar até 50, 60 graus Quando que ele está curtindo Aí uma das coisas que mostra além do tempo, que é recomendado no mínimo e é 20 dias para poder estar com o resultado Para o esterco estar considerado curtido e sem risco para as plantas É que são duas coisas pessoal, dois motivos para a gente estar curtindo o esterco Um deles, que todo mundo sabe, é porque se a gente colocar o esterco sem curtir na planta Por esse processo de curtição do esterco, ele esquenta muito, ou seja, ele cozinha as raízes da planta E o segundo motivo é o seguinte pessoal, o esterco tem muitas bactérias E a gente adubar sem o esterco estar curtido, a gente pode estar passando essas bactérias para o alimento A gente está ingerindo alimento e ter alguma contaminação com alguma bactéria E esse processo de curtir o esterco elimina isso aí, tá certo? E esse ferro pessoal, que eu coloquei que vocês estão vendo aqui, também serve como referência para eu ver como é que está a temperatura do esterco Por exemplo, se eu tiro ele aqui e coloco a mão aqui nessa parte de baixo de onde ele estava ali Se ele estiver quente ainda, você pode ver que ainda o processo ainda não foi concluído Mas é o que eu estou te falando pessoal, o mínimo, o mínimo é 20 dias, tá certo? Então é muito simples, é isso, faz a pilha A cada dois dias dá uma molhada, antes de molhar, terminando os dois dias Vocês viram ele, dá uma revirada nele antes E aí se passou aí 20 dias aí, o esterco está prontinho para poder ser usado aí Com segurança aí na sua horta ou frutíferos aí Bom pessoal, é isso aí, espero que tenha gostado Quem gostou do vídeo, dá um joinha Quem se inscreveu no canal, se inscreva Valeu, abração e até o próximo vídeo